O armazém e as margens da rodovia da produção MT-235 em Nova Mutum, por pouco não foi consumido pelas chamas. Realmente o foco de incêndio dentro do silo, porém a situação a todo momento se manteve controlada. Então a gente conseguiu fazer os acessos através dos elevadores e das tampas superiores desse silo para realizar o combate. A gente fez o completo esvaziamento desse silo e saímos do local com a ocorrência totalmente sanada. O período proibitivo de queimadas na zona rural de Mato Grosso, diferente dos outros anos, será adiantado para o dia 1º de julho e deve se estender até 30 de setembro. A decisão foi anunciada pelo governo do estado no início do mês de junho e leva em consideração fatores climáticos, além dos riscos que a poluição do ar traz à saúde humana, especialmente em um momento que o mundo enfrenta a pandemia da Covid-19. Ficou o alerta do Corpo de Bombeiros com relação a esse período agora da estiagem, que a gente chama, que é o período que compreende ao mês de junho até o mês de outubro. Então nesse período a gente nota que em Mato Grosso não chove, é um período muito seco, é um período onde é muito fácil de se ocorrer em queimadas, principalmente na hora da secagem no silo, no secador. Então assim, prestar atenção, tomar os cuidados devidos, a quem tem terras, fazer os aceiros devidos. Então tomar todas as precauções e prevenções necessárias para esse período.